Vamos lá, por que será que esse setor é o mais difícil de analisar a contabilidade? Ele é todo bagunçado, às vezes você está olhando um resultado de hoje, ele tem relação com um ano, dois anos atrás. Então vamos entender isso aqui direitinho e também vamos entender porque tem tanta empresa que quebra no setor, tem muito investidor que tem um certo pé atrás com o setor de construção. Também tinha, acabei entendendo, continuo com o pé atrás, mas quero compartilhar com vocês, mas eu tenho menos o pé atrás hoje, tá? Porque eu entendo exatamente como funciona esse setor de construção, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar, isso aqui não é de sacanagem não, minha letra é feia, calcão, demorei uns 30 minutos aqui para desenhar isso aqui para vocês, mas vamos lá, vou traduzir tudo isso aqui para vocês, tá? Então vamos lá. A parte, o que eles têm que fazer? Eles têm que lançar o projeto, vender o projeto, construir o projeto. Muito simples, certo? Muito básico, né? Vamos entender por que essas três etapas, elas têm que estar tão casadas para fazer a empresa dar certo. Qualquer uma que tenha algum problema vai impactar demais na empresa, tá? A gente já vai entender isso aí. Então, beleza, o que é o lançamento? Eu vou lá, eu sou uma incorporadora, fala só, CCA. Beleza, cheguei lá, eu montei um projeto, eu falei, aqui na Avenida Paulista tem um terreno que eu quero ir em um prédio. Então eu vou lá e compro esse terreno. O terreno custou 100 milhões de reais, porque é um prédio, é um terreno ótimo lá na Avenida Paulista, então ele é bem caro mesmo, tá? Então eu compro o terreno, o que eu fiz até agora? Gastei dinheiro. Só isso, gastei dinheiro. Gastei 100 milhões de reais. Aí eu elaboro o projeto. O projeto vai ser um prédio de 10 andares, 4 salas comerciais em cada andar. Beleza, já tenho elaborado o projeto. O que eu fiz até agora? Construir? Não, nem mexia. Só terreno, só mato, só terra que está lá, tá? Aí eu vou para a segunda etapa, né? Que é vendas. Ah, agora está construído. Não, não está construído ainda não. Eu vou investir em marketing, vou investir em quiosques, corretores. Já vou pagar comissão dos corretores que conseguirem vender os apartamentos, as salas comerciais. Então é aquele marketing total, né? Aquele marketing que anuncia no Google, anuncia no Instagram, anuncia na cidade, panfleto, gente entregando panfleto no semáforo e tudo mais. Aí você fica fascinado, você vai lá, você visita, você acaba fechando. Porque a condição é muito boa. Claro, a condição é muito boa. Quanto que você tem que dar de entrada? 10% de entrada. Mas caramba, então você está dizendo que você já gastou tudo aqui na compra do terreno para ganhar 10% de entrada? Sim, exatamente isso, tá? Aí que a gente vai para a construção. Consegui, ó, consegui. Nessa etapa de vendas aqui, no primeiro mês, foi um sucesso. Vendeu 70% das salas comerciais. Maravilha, sucesso de venda. Quanto que eu recebi disso aqui? 10% disso aqui, porque é 10% de entrada. Aí eu vou lá para dar aquela enroladinha e eu falo, ó, o projeto vai sair em 2, 3 anos e tal. Então a gente vai montar umas parcelinhas, mensais e tal. Que não correspondem a nada. Elas vão praticamente corresponder a 20, 30% do valor total, né? Então aqui eu estou gastando pra caramba. Gastei mais aqui, já paguei comissão para o vendedor e ainda não pus dinheiro no bolso. Aí eu vou construir. E aqui é onde eu vou gastar mais, porque agora eu vou de fato, ó. Agora eu vou de fato herder o projeto. Agora eu vou de fato herder o prédio onde eu vou gastar muito mais dinheiro. Então gastei, gastei, gastei. Ainda não vi a cor de dinheiro. Porém, quando finalmente eu herder aquele prédio, o que que acontece? Eles entregam as chaves, né? Eu entrego as chaves, o que que eles têm que me entregar? Dinheiro, seja deles ou seja de financiamento. A pessoa pode fazer um financiamento com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vai me pagar o valor integral daquela sala comercial. Beleza. Finalmente concluí. Então gastei, 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 gastei. Só no final que eu vou ver a cor do dinheiro. Vou ver o retorno total. Então por que que todas as fases, elas têm que estar muito bem elaboradas, tá? Elas têm que estar muito bem casadas. E já vou explicar o porquê que as empresas, elas se enrolam nisso, tá? Então primeiro, eu vou ter que lançar. Se eu lanço e não consigo vender, eu já comprei o terreno. Eu já comprei o terreno, eu já gastei dinheiro lá. E aí, né? É dinheiro perdido. É dinheiro perdido. Normalmente, para comprar terreno, como que funciona esse sistema? As empresas, né? As empresas incorporadoras, construtoras, elas têm uma facilidade muito grande em se alavancar. O que que é se alavancar? É tomar mais dívida do que você tem de patrimônio. Por que que elas têm essa facilidade? Porque elas têm o próprio terreno como garantia de crédito. Eu chego pro banco e falo, cara, eu preciso de tanto de empréstimo. O banco fala, tá, e se você não pagar, né? A gente precisa tomar alguma coisa sua, né? Você tem certeza? Não. Você pega o próprio terreno. Ah, então tá jóia. Então toma aqui, 100 milhões de crédito. É muito fácil eu conseguir esse dinheiro do banco, tá? Aí beleza, eu consegui esse dinheiro do banco. Eu já tô pagando juros para o banco. Mas eu não consegui vender. E ferrei. E ferrei. Gastei demais para comprar o terreno. Gastei demais para pedir um empréstimo. E só tô gastando. E não tô recebendo, não tô vendo a cor de hena. Mas agora é o segundo cenário. Beleza, eu consegui comprar o terreno. Consegui vender. Foi um sucesso de vendas. Mas eu tenho problema agora, sabe pra quê? Pra construir. Sabe por que que eu tenho problema pra construir? Porque eu me alavantei tanto. Eu me prejudiquei tanto que eu tô sem credibilidade no mercado. Que eu não consigo pagar meus fornecedores. Eu não consigo pagar o pedreiro, eu não consigo pagar o mestre de obra, o engenheiro. Pare lá e erguei o prédio. E agora? Tá complicado. Por quê? Porque é só aqui que faz o dinheiro. É só aqui que faz o dinheiro total. Então, a gente tem que entender que essas três fases têm que estar bem casadas. Porque só nessa etapa final a gente vai conseguir 100% da rentabilidade. Qualquer uma que seja prejudicada, eu não consigo rentabilizar bem o projeto. Então, é muito normal. As empresas tomam uma dívida gigantesca. Elas não conseguem chegar nessa última fase aqui de construção. Não conseguem rentabilizar de fato e conseguir vender o estoque delas. Ficam com o estoque parado. Um grande prejuízo. Então, por isso que a gente pode continuar com esse pé atraso em construção, porque de fato a facilidade continua. Continua sendo complicado. Continua demorando quatro anos para você ver a cor de dinheiro de projetos iniciados hoje. Mas, hoje os investidores têm gostado muito mais. E têm, obviamente, trazendo mais resultado. Empresas que mesmo com toda essa facilidade optam por não tomar tanta dívida. Empresas não alavancadas têm mais caixa do que dívida no seu capital. Exemplo disso, a Ezetec, a queridinha do setor de construção, ela tem, mesmo que tendo toda essa facilidade, ela opta, não, não importa, eu vou segurar aqui o caixa, porque quando vem a recessão, é um setor cíclico, o Brasil está bem, todo mundo quer comprar casa, o Brasil está mal, todo mundo dá uma segurada. Ninguém quer comprar uma casa quando está todo mundo mal. Óbvio que tem a turminha que preparou dinheiro, guardou dinheiro para finalmente comprar naquela época de crise, numa barganha, beleza, mas isso é minoria, isso é exceção, é a maioria. A maioria resolve por optar por colocar um pezinho atrás e não comprar nada. Então, a Ezetec, ela vai lá, chegou esse período de recessão, ninguém quer comprar nada, eles, tranquilo, segura as obras, está tranquilo, vamos passar essa fase e não precisa se alavancar, não precisa se atrapalhar aqui. espera que for passar essa fase, a gente volta com tudo no ciclo, tá? Então, considere isso antes de investir em empresas de construção e se gostou desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui, é o primeiro vídeo que eu faço aqui com essa lousa, minha letra é horrível, não sei se vai ser tão didático, se dá para enxergar muito bem aqui, então realmente quero o seu comentário, quero o seu feedback, por favor, deixa aqui, tá bom? Aí eu vou trazer mais coisas, a ideia é trazer de energia elétrica, trazer de setor bancário, explicaçãozinha, tudo sobre isso, tá bom? Até mais, grande beijo, ótimo dia!